No século XIX, os governantes do Vietnã aprovaram uma lei para controlar uma infestação de ratos. Para cada rato morto entregue às autoridades, o apanhador receberia uma recompensa. Essa medida fez com que muitos ratos fossem exterminados, mas também fez com que muitos ratos fossem criados especialmente para esse fim. Esse comportamento humano capta a essência da Lei de Goodhart, que diz que quando uma medida se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa medida. Em outras palavras, se uma recompensa for dada a algum critério de medida ou de classificação, as pessoas vão encontrar, a todo custo, meios de aumentar as suas pontuações. E ao fazer isso, eles vão reduzir o valor desse critério de medida. Esse critério vai deixar de ser bom para avaliar o que ele foi originalmente projetado para avaliar. Em quase todas as áreas da ciência contemporânea, as publicações científicas são o resultado mais importante. Então, parece óbvio que uma medida de produtividade de um cientista ou instituição deva se basear nessas publicações. Mas como você vai ver nesse vídeo, essa mentalidade impele os pesquisadores a perseguir obsessivamente métricas numéricas. Essas métricas, por sua vez, podem levar a práticas e resultados completamente anticientíficos. A ciência não deveria funcionar assim. Mas antes de seguir, se você gosta desse tipo de conteúdo, não hesite em se inscrever no canal e ative o seu sininho para você acompanhar todos os nossos lançamentos aqui na Verbe Científica. Como eu já discuti aqui nessa série, as publicações relevantes para a ciência atual são aquelas que figuram em periódicos profissionais, selecionados pelo processo de revisão por pares. Esse método está longe de ser perfeito, mas é o que os cientistas têm hoje de melhor para distinguir entre trabalhos qualitativamente superiores daqueles que são má ciência ou pseudociência. Um cientista contemporâneo tem o objetivo de publicar o maior número possível de artigos em revistas científicas revisadas por pares. Essas publicações são importantes para as classificações, tanto dos cientistas individuais como de suas instituições. Além disso, se um jovem cientista se candidata ao cargo de professor pesquisador, a lista de publicações costuma ser um dos critérios mais importantes no processo seletivo. Então não é de se admirar que os cientistas façam de tudo para publicar o máximo possível, apesar do árduo processo da revisão por pares. Essa pressão para publicar trabalhos acadêmicos a fim de ter sucesso na carreira acadêmica é sintetizada pelo aforismo public ou periça. E é justamente pelo publica ou periça que o número de publicações científicas revisadas por pares aumentou em todo o mundo vertiginosamente a partir da década de 50. O volume de artigos aumentou drasticamente de menos de um milhão de artigos publicados em 1980 para mais de 7 milhões de artigos publicados em 2014. Se analisarmos essa avalanche de publicações mais a fundo, é possível perceber que ela não tem a qualidade científica desejável. O efeito geral da mentalidade anticientífica do publica ou periça é que os cientistas têm produzido cada vez mais tolices, o que nada acrescenta ao verdadeiro progresso científico. A pressão por número cada vez maior de citações e de publicações leva muitos cientistas a se engajar em táticas questionáveis. Por exemplo, muitos buscam a quantidade mínima de informação necessária que possa gerar uma publicação em um periódico revisado por pares. É a publicação salame, onde os dados produzidos no projeto de pesquisa são fatiados e relatados separadamente em muitas publicações. Não é de se admirar que, em média, o conteúdo desses artigos se torne cada vez menos relevante, sem sentido e redundante. Além disso, essa pressão pelos números também é responsável por outro efeito danoso na ciência atual, o aumento significativo de casos de fraudes e falsificações. Quanto maior a pressão para aumentar a produtividade, mais provável será que o cientista recorra a métodos duvidosos. A cada dia, novos casos de fraude têm se tornado publicamente conhecidos. Casos de fraude, como os que já discutimos nessa série, afeta principalmente as ciências naturais, onde os resultados dos experimentos são alterados ou simplesmente inventados. E como se não bastasse, dentro desse contexto, os artigos científicos têm se distanciado cada vez mais da realidade e são cada vez menos lidos. O aumento nas citações não implica um maior grau de disseminação do conhecimento científico, porque, presumivelmente, a maioria dos artigos é citada sem ler. Isso foi demonstrado por pesquisas que relataram como os erros nos artigos citados também são repassados nos artigos que os citam. Portanto, mais e mais artigos são publicados, mas são cada vez menos lidos. E, de forma geral, o processo atual de publicação representa um círculo vicioso, que leva a um rápido aumento na publicação de bobagens. Como prevê a lei de Goodhart, a partir do momento em que os cientistas começam a se julgar pelo número de artigos publicados, as métricas relacionadas ao número de publicações e citações começam a afetar de forma negativa todo o processo de produção científica contemporânea. Além das práticas questionáveis exercidas pelos próprios cientistas, surgiu um grande mercado editorial disposto a publicar qualquer tipo de trabalho em troca de dinheiro, os periódicos predatórios. Na era da impressão, o custo para se publicar um jornal físico e a necessidade de vender assinaturas para as bibliotecas criavam barreiras que impediam os vigaristas de entrar no jogo editorial. Agora que os periódicos são online, em formato digital, os artigos são submetidos de forma eletrônica e os editores podem cobrar diretamente dos autores em vez das bibliotecas. As barreiras desapareceram. Hoje, uma compreensão rudimentar de webdesign e uma disposição para fraudar as pessoas é tudo o que se precisa para se tornar um editor predatório. Esses parasitas no sistema de publicação científica estão sugando milhões e milhões de dólares do sistema acadêmico a cada ano e poluindo a literatura com uma torrente de artigos não confiáveis, minando a missão dos periódicos sérios, bem como a eficácia das métricas indicadoras de qualidade. Os principais clientes de periódicos predatórios são acadêmicos marginais que buscam aumentar os seus currículos com publicações adicionais. Mas pseudocientistas, vigaristas e negacionistas de todos os tipos também se aproveitam desse desserviço. Negacionistas das mudanças climáticas, antivacinas, criacionistas e homeopatas publicam seus trabalhos em revistas predatórias sem praticamente nenhum tipo de revisão por pares. Charlatães publicam dados fabricados com o objetivo de mostrar o poder dos seus suplementos dietéticos ou suas máquinas de curas milagrosas. Os teóricos da conspiração documentam as colaborações entre os governos, os iluminates e os alienígenas que construíram as grandes pirâmides. Picaretas publicam grandes volumes sem sentido algum sobre a unificação da teoria quântica, da gravidade e da consciência universal que permeia todo o espaço-tempo. Com isso, esse exército de imbecis cria um volume de publicações sem nenhum rigor científico no qual apoiam suas crenças marginais, criando um escudo ilusório como se fossem artigos científicos revisados por pares, mesmo que publicados sem nenhum critério que lhe atribua alguma qualidade. A facilidade para se publicar um artigo numa revista predatória é proporcional à indecência e à ganância do seu editorial. Em 2013, John Bohannon, um cientista e jornalista científico americano, enviou artigos falsos para 304 periódicos de acesso aberto. Os artigos foram planejados para incluir falhas sérias e óbvias. Com isso, ele foi capaz de avaliar quantas das revistas publicariam qualquer coisa em troca de dinheiro. O relatório sobre o experimento indicou que 157 dos periódicos testados, mais da metade deles, haviam aceitado o artigo falso e apenas 98 o haviam rejeitado de cara. Apenas 36 das 304 submissões geraram comentários dos revisores que reconheceram qualquer um dos problemas científicos do artigo. E mesmo assim, 16 desses artigos vieram a ser aceitos pelos editores, apesar das críticas negativas. Bohannon enviou seus artigos falsos, principalmente para os jornais online, que qualquer cientista experiente provavelmente teria reconhecido rapidamente como uma publicação inútil, mas ele fez uma exceção notável. Ele enviou também para Pilosono, uma importante revista de acesso livre com um processo de revisão por pares rigoroso. Como era esperado, essa revista lhe respondeu com uma crítica negativa, abrangente e o rejeitou. Existem muitas revistas online notáveis como a Pilosono, que buscam cumprir a promessa idealista de acesso aberto, promovendo rigor científico e evitando as distorções introduzidas pelo mercado de revistas predatórias. No entanto, o número de jornais inúteis e nocivos ainda está crescendo rapidamente e é uma armadilha tanto para os autores quanto para os leitores desatentos. Muitos pesquisadores já acreditam que para interromper esse ciclo vicioso que envolve as revistas predatórias, as métricas e a ganância dos cientistas, pode ser necessária uma reconstrução radical do sistema de publicação científica. Em 2018, um consórcio dos principais financiadores de pesquisa de 10 países europeus propuseram um plano que aborda justamente isso. O Plano S, como ficou conhecido, determina que todos os cientistas que eles financiam devem publicar seus trabalhos financiados apenas em revistas de acesso totalmente aberto. A lógica do Plano S é que, como governos e instituições de caridade financiam a pesquisa como um bem público, eles têm a obrigação de garantir que os fundos distribuídos dessa forma não sejam desviados para interesses comerciais em detrimento do bem público pretendido. Além disso, os financiadores finais, que são os cidadãos que pagam os impostos e os indivíduos que doam para as instituições de caridade, têm o direito de ver o uso do seu dinheiro. No Reino Unido, em particular, o Plano S parece não deixar nenhum espaço de manobra para os cientistas evitá-lo. As universidades são avaliadas por sua excelência em pesquisa em um ciclo de sete anos e, no final de cada ciclo, as universidades só poderão enviar trabalhos para avaliação que estejam de acordo com o Plano S. Há outras iniciativas com menor impacto, mas ainda assim com um apelo importante. Uma delas é a Declaração de São Francisco. Essa declaração foi assinada em 2019 por mais de mil organizações, incluindo jornais, sociedades, universidades, instituições de caridade e conselhos de pesquisa, bem como mais de 14 mil indivíduos. Ela faz uma série de recomendações para as agências de financiamento, instituições, editores, organizações que produzem métricas de pesquisas e pesquisadores individuais. A declaração promove três temas. A necessidade de eliminar o uso de métricas, baseada em periódicos, análises de financiamento, nomeação e promoção. A necessidade também de avaliar a pesquisa por seus próprios méritos e não com base no periódico em que a pesquisa foi publicada. Um outro aspecto se refere à necessidade de aproveitar as oportunidades fornecidas pela publicação online, como, por exemplo, flexibilizar os limites necessários sobre o número de palavras, figuras e referências em artigos, além de explorar novos indicadores de significância e impacto. Finalmente, há o movimento Slow Science, que se baseia na crença de que a ciência deva ser um processo lento, constante e metódico, e que não se deve esperar que os cientistas forneçam soluções rápidas para os problemas da sociedade. O Slow Science apoia a pesquisa científica movida pela curiosidade e se opõe às metas de desempenho, o que é uma mentalidade absolutamente oposta ao público que pereça. Aliás, o próprio Manifesto Slow Science ressalta esse aspecto. Os cientistas precisam de tempo para pensar, para digerir, precisam de tempo para se entenderem. A ciência precisa de tempo, e o cientista não precisa perecer se não publicar algum resultado às pressas e sob pressão. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha verbo científico. Um abraço e até a próxima!